Ah, 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 ah Elas pensam que eu sou bobo de bobo, eu não tenho nada Elas pensam que eu sou bobo de bobo, eu não tenho nada Vou pegar essas meninas e botar pra sentar na vara Vou pegar essas meninas e botar pra sentar na vara Vou pegar essas meninas e botar pra sentar na vara Elas pensam que eu sou bobo de bobo, eu não tenho nada Elas pensam que eu sou bobo de bobo, eu não tenho nada Vou pegar essas menina e botar pra sentar, 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 sentar na vara Vou pegar essas menina e botar pra sentar na vara Vou pegar essas menina e botar pra sentar na vara Que legal, que delícia Que legal, que delícia A bunda dela bate e cai em cima da minha pica A bunda dela bate e cai em cima da minha pica Bate e quica, bate e quica E aí o Wallace me caga Elas pensam que eu sou bobo de bobo e eu não tenho nada Elas pensam que eu sou bobo de bobo e eu não tenho nada Vou pegar essas meninas e botar pra sentar na vara Elas pensam que eu sou bobo de bobo e eu não tenho nada Elas pensam que eu sou um bobo de copo, eu não tenho nada Vou pegar essas menina e botar pra eu sentar, 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 sentar na vara Vou pegar essas menina e botar pra eu sentar na vara Vou pegar essas menina e botar pra eu sentar na vara Que legal, que delícia Que legal, que delícia A bunda dela bate e cai em cima da minha pica A bunda dela bate e cai em cima da minha pica 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 E aí o Alacenica Bate e cai em cima da minha pica